Aí você vai falar, ué, mas o de massa estelar não é difícil? É difícil também. Mas hoje a gente tem técnicas que a gente consegue detectar. O intermediário, não. Então são esses três tipos, basicamente, de buraco negro que a gente tem. E é o seguinte, todos... Todos também não, né? Porque aí é muito grave falar. Mas a maior parte das grandes galáxias tem no meio um buraco negro supermassivo. Então a nossa galáxia tem, Andrômeda tem, e aí vai indo. Todas as grandes galáxias têm no meio um buraco negro, porque o buraco negro, ele é muito importante para a vida da galáxia. Ele ajuda a galáxia a viver. Então ele pode ajudar a produzir coisa, ele pode ajudar também a matar a galáxia também. Então matar a galáxia é quando a galáxia não forma mais estrela. A gente fala que a galáxia morreu. Então o buraco negro e a galáxia, eles têm uma vida muito junta entre os dois. Aí existem várias perguntas em aberto hoje. Por exemplo, uma pergunta que a gente faz é, quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? O pessoal está tentando responder, entendeu? Como que a gente forma um buraco negro supermassivo? Pode ser que esses pequenininhos, eles vão se chocando, se colidindo. Quando eles se colidem, eles vão crescendo. E aí pode ser que a gente chegue assim. E aí tem outras teorias também, coisas que aconteceram no início do universo, que podem ter formado os grandes buracos negros de uma forma direta. Então é uma área muito legal aí, quem quiser estudar, é uma área em aberto. E no Brasil a gente tem grandes pesquisadores sobre buracos negros, tá? Tem a Thaisa, que é uma professora lá da URGS, no Rio Grande do Sul, que ela escreveu um livrinho muito legal, naquela coleção My News lá, chama My News Buraco Negro. Compre o livro dela, é excelente para essa parte introdutória aí. É excelente, é muito bom. O Buraco Negro tem várias coisas, né? Então é o seguinte, primeira coisa dele. Ele tem muita massa concentrada num volume muito pequeno. Então é o que a gente diz que é a densidade, né? Densidade, para quem não sabe, é massa dividida pelo volume. Então, quando você tem um número muito grande, dividido por um número que tende a zero, não é que é zero o volume, mas ele tende a zero, a densidade do Buraco Negro, ela tende ao infinito. O Einstein tinha uma frase muito legal para isso. O Einstein falava que o Buraco Negro é onde Deus fez a divisão por zero. Porque o volume é algo que tende a zero. E aí, o que acontece quando você entra num Buraco Negro? Ninguém sabe. O Christopher Nolan deu uma interpretação lá no Interestelar. Ele mostra lá o Tesseract, que é aquele espaço de N dimensões e tal, não sei o quê. Mas o lance do Buraco Negro é, por conta da massa dele ser muito grande, nada consegue escapar dele, nem a luz. A luz é a coisa que anda mais rápido no universo. Então, a velocidade, para você sair da Terra, você tem que mandar uma nave a 40 mil quilômetros por hora. Aí você tira a nave da Terra. Para você sair do Buraco Negro, você tem que viajar mais rápido que a luz. Só que nada viaja mais rápido que a luz. Então, isso aí que você falou é um paradoxo que tem. Chama-se paradoxo da informação. A gente diz, usando aí as coisas da física e tal, que a informação no universo, ela nunca é perdida. Porém, se eu mandar uma nave para dentro de um Buraco Negro, ela nunca vai poder mandar o sinal para fora para mim. Então, a gente tem um paradoxo da informação. Ou seja, não tem como chegar as informações daquela nave. Então, eu nunca vou saber o que tem dentro de um Buraco Negro. Eu ia até te perguntar, mas então não tem resposta. Se uma nave entrar ali, o que acontece, né? Não dá para saber. Eles vão ficar ali flutuando, ou tem alguma coisa em vida ali, não dá para saber. Ninguém sabe o que tem dentro de um Buraco Negro. A gente fala que existe uma singularidade, que é essa divisão onde a coisa tende a zero. E aí, cada um dá uma interpretação. Assista o Interestelar aí, que está fazendo 10 anos esse ano, na verdade. Vai até voltar para o cinema, viu? Este vídeo sobre Sérgio Sacani, já deixa seu like e se inscreve no canal. Assim, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis, como esse. Sérgio Sacani é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil e um verdadeiro apaixonado pelo espaço. Ele é o criador do canal Space Today, onde explica e comenta as notícias e descobertas mais importantes da astronomia. Sérgio Sacani é geofísico de formação desde cedo. Ele se interessou por tudo o que envolve a ciência espacial. Ele estudou geofísica na Universidade de São Paulo, onde adquiriu o conhecimento técnico, que seria fundamental para sua futura carreira, apesar de sua formação estar diretamente ligada à Terra com o tempo. Sérgio percebeu que seu verdadeiro interesse estava além dos limites do nosso planeta, no vasto e misterioso universo. Assim, ele começou a estudar e se especializar em astronomia e astrofísica, dedicando grande parte do seu tempo para entender mais sobre o cosmos. Em 2015, Sérgio decidiu compartilhar sua paixão com o público e criou o canal Space Today no YouTube. A ideia era simples, traduzir as notícias e as informações mais complexas sobre o espaço de forma acessível e interessante para o público brasileiro. No início, ele enfrentou dificuldades como a baixa audiência e o desafio de simplificar conteúdos densos. Mas com o tempo, o canal cresceu e ele conquistou uma base fiel de seguidores que se interessam pelo espaço. Hoje, o Space Today é um dos maiores canais de ciência e astronomia do Brasil, com milhões de visualizações e seguidores. O sucesso do Space Today se deve, em grande parte, ao estilo de conteúdo e ao formato que Sérgio utiliza. Ele consegue explicar fenômenos complexos de maneira simples, sempre com muito bom humor e uma linguagem que aproxima o público do assunto. Sérgio também não se limita a apenas compartilhar notícias. Ele faz lives, comenta eventos astronômicos ao vivo, tira dúvidas e até participa de entrevistas. Seu compromisso com a ciência e sua paixão pelo espaço são evidentes em cada vídeo que ele produz. Sérgio é conhecido por acompanhar de perto as novidades do universo. Ele sempre está atualizado com as últimas descobertas e, muitas vezes, é um dos primeiros a divulgar notícias espaciais no Brasil. Ele já cobriu temas como a exploração de Marte, as descobertas de novos exoplanetas, o desenvolvimento do telescópio James Webb. E, muito mais além disso, ele também fala sobre as missões espaciais da NASA, essa e outras agências espaciais ao redor do mundo. Uma característica marcante de Sérgio é sua autenticidade, Ele não tem medo de expor suas opiniões e fazer críticas, sempre com embasamento e respeito. Essa postura autêntica faz com que seus seguidores se identifiquem ainda mais com ele. Além do YouTube Sérgio, também é ativo em outras redes.